Conjugação do verbo to love em inglês, to love significa amar, no tempo presente, I love, eu amo, you love, você ama, he loves, ele ama, she loves, ela ama, it loves, isto ama, we love, nós amamos, you love, vocês amam, they love, eles ou elas amam. No tempo passado, I loved, eu amei, you loved, você amou, he loved, ele amou, she loved, ela amou, it loved, isto amou, we loved, nós amamos, you loved, vocês amaram, they loved, eles ou elas amaram. No tempo futuro, I will love, eu amarei, you will love, você amará, he will love, ele amará, she will love, ela amará, it will love, isto amará, we will love, nós amaremos, you will love, vocês amarão, they will love, eles ou elas amarão. Tchau, tchau.